E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu tô aqui em Balneário Camboriú, eu tô aqui na praia, tá ligado? Com essa vista aqui maravilhinda. E gente, nesse momento aqui agora, mano, eu vou sair pra dar um rolê de carro, porque, mano, tava chovendo aqui, tá? Travou tudo por causa da chuva. E só agora, mano, que fez esse sol aqui, ó, que tá a coisa mais linda, só que eu tenho que aproveitar, sabe? E eu vou pegar aqui o carro pra gente ir na beira da praia pra dar aquela causada. A gente já foi, deu uma volta, encontramos até umas interesseiras lá e quem sabe, se a gente não encontra hoje de novo, sei que, mano, vamos partir aqui pra dar aquela causadinha. Galera, nos últimos vídeos que eu falei sobre a Ike Option aqui no canal, eu falei pra vocês a possibilidade de fazer um treinamento antes de operar pelas próprias plataformas da Ike Option. E eu tenho falado muito disso nos meus últimos vídeos e hoje, gente, eu tô aqui pra gente mostrar pra vocês que é possível ganhar muita grana através da Ike Option. A gente teve todo esse tempo aí pra aprender, então chegou a hora da gente ganhar dinheiro de verdade. Eu tô aqui com o aplicativo da Ike Option aberto no meu celular e eu vou fazer aqui uma operação nesse momento. Eu vou investir aqui 250 dólares e vamos ver como que eu vou me sair. Ó, vamos colocar aqui 250. Foi, mano, foi. Aguardando. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai lá, moleque. Ó, tá aí, ó. Lucro de 217 dólares em cima de apenas uma operação que eu fiz. Então, mano, realmente dá pra ganhar grana na Ike Option, dá pra ganhar muita grana. Vocês viram aí como é fácil investir e ganhar dinheiro na Ike Option? Então vai no meu link que tá aqui na descrição. Tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Porque ganhar dinheiro assim nunca foi tão fácil. Então, bora lá. Ô, Thiago, você acha que o R8 vai causar uma função ali na praia? Vai parar a planta. Eu fui ali, eu beijei duas com ele. Certeza, certeza. Não só tu, né? Quem tiver no banco ali vai beijar. Vou dar uma ligada. Vocês não ouviram o ronco dele ainda, né? Não vi, que eu tô... Vou ligar aqui, ó. Você acha que tá roncando ou não? Mano, tensão demais esse carro, mano. Você é louco. Ó, vou ligar pra vocês ouvirem. Mano, primeira parte. Tio. Daí, ele vai tá com o motor frio, sabe? Então, aí tem que esperar dar uma esquentada antes de acelerar. Aí. Parou, entra? Ó, vou esquentar o bicho aqui. Esquentar ele. Ele é bem baixo. No chão, bicho. Aí. Esperar esquentar um pouco aqui e vamos partir. Calçar, mano. Vamos calçar demais aqui agora. Errei tão brabo no jeito daquele pique. Ficou bonito, hein? Cê é louco. O Thiago tá aí, ó. Foi a pitada do carro. Grande, né? Ah, mãe de bicho. Ó o Vitor de Barçana. Esquentou. Vai pra dar uma acelerada, Thiago. Vai. Nem acelerei muito. Dá até mesmo acelerar. Bom, vai esquentar aqui esse negócio, mano. Partiu causar na praia. Partiu, mano. Tacar o terror aqui. Vamos ver como que vai ser esse rolezinho aí. Bora lá. Já deixa o likeão. Se inscreve aí no canal. Partiu. Bateada. Vamos causar na praia. Mas antes, velho. Nós vamos ter que passar pelo túnel. Né? Porque, mano. Pô, o LED R8 não passar no túnel. Eu acho que eu não passei ainda aqui. Então, olha isso. Moleque do céu. Cê é louco, velho. Aliás, soma dela. Mano, o arco me derra demais. Amiga. Mano. Mano do céu. Que que é isso? Que senhora, mano. Tá com calma esse trono, tí? Cê é louco, mano. R8 não no túnel. Que que foi isso, mano? Que que foi isso, mano? Que que foi isso? Cê tá louco, mano. Cê tá doido, mano. Que senhora. Pô, vou encostar ali na Mega Man agora. E vamos ver como que vai ser esse rolezinho aí hoje, né? Combinei pra calçar. Então, vamos ver. Que que vai dar isso aí. Vai dar uma bosta, certeza. Legal. É, rapaziada. Tamo no rolê aqui já do lado da praia. E, mano. Vamos ver como que vai ser esse rolezinho aqui. Dá a beira aí do mar, tá ligado? Então, vai causar ou não? Porque cês tá ligado que o meu rio é brabo. Então, vamos, né? Aquele pique. Aquele pique, mano. Não vou chegar no corte ali que tem... Tem uns guardas ali. Então, não vai que nós já tomamos uma multa também, né, mano? Vamos tomar cautela aquilo, né? Vamos esperar o momento certo ali, ó. Pra nós dar uma causada, tá ligado? Esperar o momento certo. O momento certo, exato. Eu fui. E ela foi, só que foi, 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 foi. Vixe, será que vai causar aqui o trem, mano? Vou pular pra esse lado aqui, né? Pra... Opa! Nossa, é louco, mano. O negócio é que tá... Tá lotado, irmão. Olha, louco, hein? Caralho, viado. É o cerro, mano. Vamos, maluco. Beleza, mano. É o marco, caralho. Atei, vai os loucos na cabeça. Você é doido, filho. Chega, então, aqui pra lá pra você, mano. Pra causar uma massa de gente, mano. Seu, não sei se não consegue captar os enderecer aqui hoje, hein? Isso aí, então. Opa! Gravando ainda. Quanto milhões? O quê? Custo. Não custa nenhum. Hã? Olha o bike. Oi, você é doido, mano? Por aí? Pode girar. Não, assim, senão, pode. Não, pode. Não, 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 não. Não, não, não. Cê é louco, caralho. Oitão, tá causando, mano. E aí, mano? Tá causando, hein? Salve aí, velho. Caralho, filho. Oitão já chega na função, por causa de mais, velho. Vamos lá, Lu, e roubar a cena, filho. Imagina isso aqui na virada de ano, rapaziada. Lotadão mesmo. Mano, como eu queria vir dar um rolê na praia com o meu carro, sério. Eu achei que eu ia voltar pra casa sem poder dar outro rolê com ele aqui, porque tava chovendo, sabe? Aô! Tava chovendo. Eu falei, mano, vai continuar chovendo. E hoje paro de chover. Mas eu acho que vai voltar ainda, mano. Tá dando uma fechada, não sei, tá ligado? Tá pelo negócio. Então, vamos dando um rolê aqui, tá ligado? Vendo o movimento. Descadinha. Perfeito. Mas é, louco, o negócio, esse escape, o barulho ficou muito louco, mano. Porque antes, tipo assim, não tinha o escapão, né? Mas era o escape original, vá. Agora esse aqui, a gente tá perreando. Eita, velho, velho. Ficou louco, mano. Cara, acelerou no último ali, hein? Acelerou no último, ó. Chegou a rampar ali o bagulho, ó. Você tá doido. Salve! É, nóis, tí. É, gostou do Corp, gente, hein? E aí, que não gosta desse barulho de corte. Esse barulho de corte, você tá louco, gente? O bagulho. É, o bagulho. Bora, é reteira. Bora, bora. É reteira causando. Tem o cachorro na janela. E aí, cachorrinho? E aí, cachorrinho, né? Não, gatinha nem aí, hein? Gatinha, assim, só de... Só de sol, mano. Só de sol. E aí, mãe! É, ó o grau. Grau na praia. Sempre tem um ano de grau... De bike dando um grau, né, rapaziada? Por isso mesmo? Sempre tem um ano de grauzinho. Sempre tem um ano de grau de bike, mano. Sempre tem um ano naquele grauzinho, o bagulho. Ô, mãe! Salve! Beleza ou não? Tá bom, mano. Eu tô de boa! É, e hoje tá pra lá, vem, mano. Valeu! Tamo junto, valeu! Tá, eu tô tirando uma porta aí? Tá, até dá, mãe. Aqui não posso parar, né? Aqui não dá pra parar, rapaziada. Porque a ciclovia tá ligada. E... Mano, esse cara mete a monta aqui, velho. Se parar no meio da rua. Eu tive que colocar a câmera pra gravar já uns par de quarteirão pra trás. Antes de chegar na praia, pra não poder parar. Ô, é nóis, fi. Tamo junto. Cê é louco, mano. O bagulizão para tudo. Imagina dourado, rapaziada. Tem que mudar a cor nele mesmo, hein? Tem que envelopar ele, hein? Developar ele, o bagulho vai ficar louco, hein? Vamos! Pelo pai, o bagulho vai ficar louco, né? O bagulho vai ficar louco, né? Tem que ver se achar o bag 021, né? Tá, tem que ver que eu tava dando um vídeo. Nossa, ele... Ele tá apaixonado, ó. Caralho! Você é louco aí, eu tô apaixonado. Ei! Vai dar acelerado aqui pra ir pro menininho ali. Aquele jeito, né, mano? Rapaziada o bagulho, é um caos, hein, mano? Ah, bonitinho, mano. Você é louco, hein? Pera aí! Aquele jeito, acelera. É igual a XJ, mano. O XJ não ia causar um monte de gente. Ô, corta giro, corta giro. Ah, aqui não muda muito, viu, rapaziada? Ah, aqui não muda muito, não. Que geral que eu vou cortar... A gente que eu vou cortar aqui no R8, ó. Tá roncando bonito, por sinal, né? Tá pega, mano. Tá pega. Imagina isso aqui dourado, rapaziada. Imagina dourado, mano. Dourado é uma agulha, ia ficar brabo, hein? Dourado isso aqui ia ficar brabo, mano. Apeio, cara. Que rite, hein, mano? O jipezinho aqui tá na nossa frente faz horas, hein, mano? O jipezinho ali, tá só curtindo o rolê também, certeza. Tá curtindo o rolê. Jipezinho ali. Quaseiadinho nos carros ali. Tô bastantinho de passeando, hein, mano? Tô bastantinho de passeando aí. Tomara que as coisas volte ao normal aí, né? Pra todo mundo aí. Corona aí, mas isso aqui voltar a fumegar. É igual fumega mesmo. E ó aqui, tem bastante gente. Mas isso aqui, mano, do hop, tá, mano? É, quando é, tá causando, tipo, muito mais. Tá ligado? Tá causando bem mais. Bem mais mesmo, tá ligado? A meta é entrar na areia do R8. Aí sim, rapazinha. Aí sim, mano. Ó, vocês querem mais. Vídeo aí causando, já sabe, né? Já deixa aqui embaixo nos comentários. Já comenta aqui. Passar de perto daquela roda gigante. É bem bonita, mano. Eu acho bem show aquela roda gigante ali, viu? Eu não fui nela ainda, eu tinha que ir nela. Vai conhecer, tá ligado? É bem bonita, mano. Vocês estão vendo como é grande essa praia aqui? Tipo, é um rolezão, mano. É um rolezão ser mancada. Ó, tem uma coisa que eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês. A gente vai mudar aqui, ó, pra câmera. Tá vendo aqueles tubos ali, rapaziada? E aí, mano? E aí? Tá gravando já? Salve! Salve! E aí, mano? E aí, vai. Vamos tirar o foto lá, mano? Vamos, mas eu tenho que conseguir parar. O que não pode parar? Eu quero esperar lá em cima, então. Então, tá certo? É, ué. Valeu, então, valeu. Esses tubos aí, rapaziada, eles vão aumentar ali nessa praia, mano. Que estão usando esses tubão. Da hora, né? Salve! Daquele jeito, né? Daquele jeitão. Vamos pular pra cá um pouco. Acho que nem compensa também, né, rapaziada? Não compensa, mas acho que compensa, hein? Vamos pular um pouquinho pra esse lado aqui. Vamos pular um pouquinho pra esse lado aqui. Agora vamos despular, tá? Despular. Mas eu não queria trocar o carro da minha frente. Aquele jeitizinho, mano, tava me perseguindo. Então, não é possível, tá ligado? Aquele jeitizinho tava me perseguindo. E aí, moleque doido? Tá de boa? De boa. De boa, né? Ai, caraca, moleque. Ô, mãe. Oi. Ficou em Londrina. Ah, ficou em Londrina. O Jotão ficou em Londrina. Ah, vai vir quando ele trocar quando, mais ou menos? Logo menos. Final do ano. No verão agora. Valeu, rapaziada. É isso aí, ó. Vamos causando uma roda gigante aí que eu falei pra vocês ali. Não sei se estão conseguindo ver ali. É uma roda gigante, tá ligado? Ali em cima, ó. Olha, tchau. Ih, o negócio causando. Dá uma pergola aí. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? De jeito, né? De jeito, né? Saiu pra causar, calo mesmo. Saiu pra causar, não tem como. Não tem como ter errado, não. Olha, esse gatinho é louco. Tô precisando vir pra cá, pra essa praia aqui. Ficar aqui na beira da areia. Olha, olha, olha. Hã? Vocês vão mesmo, ó, viu? Mano, muito. Olha ali, você é doido. Ó, deixa aí nos comentários aí. O que vocês acharam desse rolezinho aqui. Vou botar de olho, ó, todos os comentários de vocês. Então, comenta aqui abaixo que eu vou estar lendo tudo. Se inscreve aqui no canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Conto com a ajuda de vocês aí. Se inscrevendo aqui no canal, beleza? E bom, gente. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!